A Claro realmente vem com essa premissa e essa promessa de marca, de inovação. E inovação também tem a ver com que seja factível para as pessoas, esteja no dia a dia das pessoas. A gente veio com essa campanha pensando muito em como a gente reforça a marca Claro como uma marca única. Uma única Claro para todo o Brasil. A Claro vem cada vez mais construindo serviços, proporcionam conectividade dentro e fora de casa. Com banda larga, dentro de casa, TV por assinatura, com a móvel, que é a nossa grande fortaleza, com o nosso 5G. Então a gente precisa cada vez mais construir essa Claro com serviços completos para o cliente, dentro e fora de casa. O que a gente quer com essa campanha é que a gente realmente se torne uma única Claro, uma Claro única em todo o Brasil. Levando todos os nossos serviços, seja ele para a conectividade fora de casa, seja ele para a conectividade dentro de casa, para todo mundo de uma forma igual, de uma forma como a gente fala do nosso Sol, que é democrático e nasce para todos. Então essa forma igual para todos os públicos, para todas as praças, para todas as pessoas e para todos os serviços que a gente realmente leva para as pessoas no seu dia a dia. Mas a gente quer trazer a mensagem de conectar. Com a Claro você se conecta mais com o que você ama. Então conexão é o nosso DNA, é a nossa identidade. E ela combinada com o Sol e com a escolha do cliente, é o que a gente quer construir com essa mensagem principal da nossa comunicação de 2024. É uma campanha que a gente está uns quatro meses ou mais fazendo. Foi uma campanha muito gostosa de ser feita. Tem uma evolução na marca visual e conceitual, onde a gente cria essa consistência para a plataforma de 2024. A gente agrega esse valor ao Sol, dando significado de amor para ele e também trazendo ele com mais protagonismo para a campanha. Importante também a gente trazer essa aplicabilidade. Acabamos de fazer um Rio Open, o maior torneio da América Latina, de um ATP 500 aqui no Rio de Janeiro. E a gente levou uma câmera, três câmeras na verdade, exclusivas, que a gente tinha dentro e fora da quadra, em 360 graus, conectada no 5G. Fizemos também um show de drones, de 200 drones. Então ali a gente já começou a introduzir a campanha e trazendo essa questão realmente de estar na vanguarda. A gente está estreando uma nova campanha, que tem como objetivo trazer o Sol no centro dessa comunicação. O Sol é um ícone muito importante da nossa marca. Então toda vez que a gente trouxer o Sol nessa identidade visual, ele vai estar representando a conexão dos clientes com a nossa marca. E com todo o seu brilho, o Sol tem o poder de conectar as pessoas. E é isso que a gente quer trazer para a nossa campanha. Seja visualmente, seja numa música, seja numa atitude. E toda a energia que a gente quer contagiar as pessoas com o nosso Sol e através dele, que são os nossos serviços. E essa conexão dos clientes com o que eles mais amam, reforçam ainda mais a marca solar que a Claro é. A campanha traz Thiago Leifer, Paulo Vieira e Anitta, que já estão com a gente aí há um tempão, também trazendo eles como o centro aí do uso da experiência deles com a nossa marca. Cada um tem o seu papel, cada um representa aí um produto e um serviço da Claro. A Claro está no nosso redor o tempo inteiro. Quando você vai procurar alguma coisa que você gosta, é a Claro que te leva até a sua paixão. Quando você chega na sua casa para descansar, é a Claro que está lá também para trazer alguma coisa para você. Antes de ser embaixador da Claro, eu sou cliente. Meu primeiro celular foi Claro. Quando a gente começou essa relação, eles foram puxar, como diz o Tocantins, foi puxar a minha capivara. E aí viram que a minha conta é antigona, lá de quando eu era adolescente. Então é muito bom poder falar de um produto que está no meu dia a dia. Essa é uma campanha nacional. Ela vai estar em todos os pontos de contato. A gente vai ter TV aberta, redes sociais, mídia exterior. Vai estar também nos canais da Claro. E a gente vai ter uma versão do filme de 30, de 60 e filme de oferta. O sol vai aparecer muito mais. O sol como significado. O sol vai estar nas frases da campanha. Vocês vão ver o sol aparecendo. A Claro traz para a publicidade o foco que ela tem enquanto empresa, que é o cliente. Que é o resultado que tudo aquilo que a gente faz na publicidade, nas vendas, tem que é estar ali conectando o cliente com o que ele mais gosta. A campanha, ela vai explorar cada vez mais a conexão dos clientes com o que eles mais amam. Eu amo maratonar, eu amo matar a saudade, eu amo zerar o game. Sempre dando protagonismo para o cliente da Claro com o que ele ama. Foi uma produção bem grande. A gente teve, são quatro filmes, né? Em cinco diárias. Foi bem desafiador, mas foi muito legal, né? É uma campanha muito feliz porque ela lança a luz sobre uma coisa que é muito real quando você conhece a Claro por dentro. Da verdadeira preocupação que ela tem com o produto, com o serviço, com entregar o melhor. Quando o sol estiver lá, ele está conectando algo e alguém. Cada nascido sol é uma nova oportunidade. E é uma nova oportunidade também para trazer o novo para as pessoas. E a Claro quer fazer isso, trazer o novo através do seu sol. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. É uma boa oportunidade.